Alô, saudações, bem-vindos a mais um vídeo ao canal, bem-vindos a mais um vídeo de matemática, aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolva a questão 583 do livro de análise de matemática que estão requerindo a derivada da função paramétrica. Necessariamente, para si que não esteja inscrito ao canal, recomendo, subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista ao vídeo até o final. Para si que esteja inscrito ao canal, para si que não esteja inscrito, ambos sejam bem-vindos ao canal. E por questões de período de pandemia, recomendo, lave as mãos, use a máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida sobre vias respiratórias e sobre contato, por vias de contato, necessariamente. Portanto, para si que admiro no que faço e pretendo apoiar financeiramente para o investimento, deixe verificar o Paypal no final da descrição do vídeo. Bom, a mão esquerda, segura o telemóvel, a mão direita, a caneta e contém o papel com a respectiva questão para a resolução. Vamos, essencial? Tentando aqui ilustrar o problema. Tem-se a função x igual a 1 sobre t mais 1 e y igual a entre o parênteses t sobre t mais 1, isso é o quadrado, necessariamente, pretende saber a derivada da função de y. Então, automaticamente, terei d de y que é a derivada da função de y em relação a t e a derivada da função de x em relação a t1, necessariamente. Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar se que está vendo o vídeo, como que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. Eu recomendo, quando quero visitar a playlist dos vídeos do canal. retornando ao problema, se eu tenho a função x igual a 1 sobre t mais 1, então, tenderei que achar a derivada da função de x e achando a derivada da função de x, estarei achando a função de t. Então, d de x sobre t de t, o que equivale a dizer derivada da função de x em relação a t, ou simplesmente x derivada, pois tem-se uma variável, em função de uma variável. E, inclusive, em relação a y, então, terei y igual a t sobre t mais 1 ao quadrado, isto, a partir da função de y, terei derivada da função de y em relação ao t. Então, terei necessariamente, se eu tenho que deixar a função de t, ou simplesmente y derivada, pois é a função inclusive de uma variável, necessariamente. Então, daqui, terei necessariamente, y derivada da função de y em relação a função de x. Como? Necessariamente. Então, se eu tenho d de y, ou seja, derivada da função de x, porque aqui tem d de y e a função d de x, que é o que, inclusive, pretende-se. Então, terei derivada da função de t, ou seja, de y, conseguir simplificar que a derivada da função de y está no numerador. Então, derivada da função de y sobre, em função de t, necessariamente, sobre, derivada da função de x sobre, em função de t, necessariamente. Então, terei derivada da função de y sobre, a derivada da função de t, vezes d de t, sobre d de x, necessariamente. Então, tenho aqui algo em comum. Simplifico. Então, terei d de x, ou seja, d de y, d de x, necessariamente, que é isto. Mas, é que o problema pretende saber, necessariamente. Bom, indo a resolução, resolvendo o problema, necessariamente. Então, a partir da função de x, x é igual a 1 sobre t, mais 1, 1. Então, derivando, terei derivada de x, em função de t, igual a, necessariamente, a regra de derivação fracionada. Terei derivada do numerador, vezes o denominador, menos t mais 1, que é o derivado do denominador, vezes o numerador. Então, sobre t mais 1, quadrado do denominador, necessariamente. Então, derivada de 1 é 0. Se derivada de 1 é 0, derivada de 1 é 0, por quê? Porque é a constante. A derivada de uma constante é igual a 0. Então, se é igual a 0, então, isso também será igual a 0. Porque, substituindo ao t, por um determinado valor numerador, multiplicado por 0, será igual a 0. Necessariamente. Então, a derivada de t mais 1, t mais 1, só a derivada, isso também quer dizer, derivada de t mais derivada de 1. Então, derivada de t é 1, porque a derivada de t é em função de t. Então, derivada de 1 é 0. Hoje é constante, então, é igual a 1. Então, significa de que a derivada de t mais 1 é igual a 1. Então, terei, necessariamente, menos 1 sobre t mais 1 ao quadrado. Ao quadrado. Então, para a função de y, terei. A função de y que é t sobre t mais 1 ao quadrado. Ablocarei a regra de derivação de potência. Então, derivada da função de y, em função de t, igual a 2t sobre t mais 1. Então, 2 menos 1. Então, vezes a derivada da base, t sobre t mais 1. Então, aqui seria igual a 2t sobre t mais 1. Necessariamente, 2 menos 1, então, vezes a derivada fracionária, neste caso, terei, neste caso, a derivada do numerador, que é t, vezes a derivada do denominador, ou seja, vezes o denominador, t mais 1, menos a derivada do denominador, vezes o numerador. Sobre o quadrado do denominador, t mais 1. Necessariamente. E, deixando-me ficar a ilustração para si, que, se calhar, tenha ficado para trás. Preocupando-me, consigo, importa-me, recordar, inclusive, para que partilhe, deixe ficar seu like, preocupe-se com os outros, para que, ao partilhar, deixando-me ficar like, estará a fazer com que o vídeo possa chegar aos demais, os quais possam deixar outros. Então, por seguindo, d de y, em função de t, será igual a 2t sobre t mais 1, 1, derivada de t é 1, então, terei aqui, t mais 1, 1, menos, derivada de t mais 1, 1, eu diria que é igual a 1. Então, terei, então, terei, menos t, porque tenho aqui, vezes t, essa derivada de t mais 1, vezes t, então, derivada de t mais 1, eu diria que é 1, então, vezes t, 1, t. Então, sobre t mais 1, ao quadrado. Então, vezes, necessariamente, t mais 1, menos t, sobre t mais 1, ao quadrado. Então, tenho aqui, tenho aqui, algo em comum, aliás, em comum, mas simétrico, em lugar de metade, terei aqui, a nossa. Porque ambos encontram-se ao mesmo membro, ao numerador. Então, isso, terei, derivada da função de y, em relação a t, igual a 2t sobre t mais 1, vezes, necessariamente, 1 sobre t mais 1, ao quadrado. O que significa, de que a derivada da função de y, em relação a t, é igual a 2, bom, nesse caso, t sobre t mais 1, vezes, vezes 1 sobre t mais 1, ao quadrado, necessariamente, então, já achei a derivada da função de y, então, já achei a derivada da função de x, necessariamente, pode ser igual a derivada da função de y, ou seja, d de y, d de x, sobre d de t, d de x, sobre d de t. Mas, também, é exatamente como eu disse aqui, nesse caso. Então, já achei, aqui, substituído, ou seja, acho já, d e d de derivada da função de y, em relação, ao, x. Então, nesse caso, terei, d de derivada da função de y, sobre d de t, sobre d de x, sobre d de t, nesse caso. Bom, tirei, d de derivada da função de y, em relação a t, d de t, terei aqui, 2, t, sobre d de t mais 1, vezes, 1 sobre t mais 1, ao quadrado. Então, sobre dx sobre dt, menos 1 sobre t mais 1 ao quadrado. Então, isto é o mesmo que eu dizer 2t sobre t mais 1. Então, vezes 1 sobre t mais 1 ao quadrado, vezes t mais 1 ao quadrado, sobre menos 1. Então, tenho aqui algo em comum ao numerador, denominador, sem fixo. Então, terei, neste caso, d de y, porque isto é d de y, ou seja, derivado de y. Ou simplesmente, d de y sobre dx, como deixei ficar aqui, como clarifiquei para este caso. Então, terei d de y em relação a dx, igual a 2t, isto é o mesmo, então, sobre t mais 1 ao quadrado. Não, ao quadrado não, elevado a 1, necessariamente. Este esquema é o mesmo que dizer 2t, não, no final negativo, menos. Então, menos 2t sobre t mais 1. E termino por aqui. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo. Porém, deixando ficar aqui a ilustração, pareci que se calhar tenha ficado para trás. E recordar com que subscreve o seu canal, partilhe e deixe ficar seu like. Se lhe dar dúvida, será prazer em respondê-los. Aqui, falo diretamente de Moçambique. E por si que pretendo apoiar financeiramente, deixarei ficar Paypal no final da descrição do vídeo. E por si que pretendo apoiar financeiramente, deixarei ficar Paypal no final da descrição do vídeo. E por se que pretendo apoiar financeiramente, deixarei ficar Paypal. Então, vamos lá, vamos lá! E por se que pretendo apoiar financeiramente, deixarei ficar Paypal no final da descrição do vídeo.